Cuidar da sua condição física crônica, como doença cardíaca ou diabetes, pode afetá-lo mentalmente e emocionalmente. Pode parecer um fardo que você carrega onde quer que vá. O desafio desta semana fala sobre esses sentimentos comuns e oferece técnicas para ajudá-lo a se sentir responsável pela sua saúde. Você é mais do que essa doença e é possível não apenas viver, mas prosperar. Pesquisas mostram que a depressão é comum em pessoas que vivem com doenças cardíacas ou diabetes. Muitas pessoas também lutam contra o estresse. Ainda há a sensação de esgotamento. Este vídeo abordará essas condições, uma de cada vez, porque compreendê-las é uma grande parte de tratá-las. Depressão é um sentimento de tristeza, desesperança e não estar mais gostando das coisas que você costumava gostar. Esse sentimento pode ser constante e durar muito tempo. Você pode começar a se sentir assim depois de um evento repentino, como uma morte na família ou um ataque cardíaco. Também pode surgir de problemas de longo prazo, como dinheiro, trabalho, relacionamentos ou com sua saúde. Conversar com seu médico é um ótimo começo. Seu médico pode ajudá-lo a entender o que você está sentindo. Ele o ajudará a encontrar um psicólogo ou psiquiatra ou poderá sugerir remédios. Você pode aprender estratégias de enfrentamento, como identificar seus sentimentos. Essa estratégia usa palavras específicas para descrever como você se sente frustrado, irritado ou sem esperança. Em vez de apenas dizer, estou de mau humor. O estresse é um estado de tensão mental que exerce pressão sobre seu corpo. Como a depressão, ele pode vir de um único evento importante ou de uma longa lista de fatores cotidianos. Não há problema em estar ocupado e ter muita coisa acontecendo. Mas se a pressão de fazer todas essas coisas sobrecarregar você, há um problema. Se você se sentir estressado, tente priorizar sua própria saúde e bem-estar. Aprenda a dizer não às solicitações que não atendem às suas prioridades. E peça ajuda aos outros quando se sentir sobrecarregado. Você pode aliviar o estresse com atividades como exercícios, meditação e respiração abdominal. Pode parecer estranho que você possa gerenciar estressores externos apenas inspirando de maneira diferente. Mas tente e poderá se surpreender com os resultados. Sempre haverá coisas que você não pode mudar, mas você pode desenvolver sua capacidade de lidar com elas. Esgotamento é quando você fica cansado ou entediado de ter que gerenciar sua doença. Por exemplo, se você tem diabetes, a rotina diária de verificar constantemente os níveis de açúcar no sangue e se preocupar com o que você come e cronometrar seus medicamentos pode parecer um trabalho em período integral. Uma maneira de aliviar esses sentimentos é praticar a autocompaixão. Isso significa que você tem preocupação e simpatia por si mesmo. A maioria das pessoas é muito gentil e apoia seus amigos e entes queridos. Então, trate de você da mesma maneira. Seja cordial e compreensivo consigo mesmo quando não se sentir suficientemente bom. Você pode estar lidando com depressão, estresse e esgotamento de uma só vez. Ou eles podem vir e ir enquanto você vive sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. O primeiro passo é chegar a alguém em quem você confia e compartilhar com ele como está se sentindo. Faça um plano de ação para começar com pequenas mudanças e progredir a partir daí. Lembre-se, uma pequena mudança para sentir-se melhor é um grande passo para uma saúde melhor.